Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer para vocês, olha, a resenha dessa faldinha Personalidade Baby que eu recebi, né, essa amostra aqui em casa. Usei uma dessa como noturna e eu vim contar como é que foi o desempenho dela. Mas deixa eu mostrar aqui a embalagem, essa é a embalagem de uma amostra, tá? No tamanho XXG e aqui diz que o XXG é para cima de 15 kg, tá? Então, como tem só uma fraldinha, né, aqui vem dizendo que tem gel absorvente, que a fralda é respirável, toque de algodão, elástico na cintura, tá? Então, aqui é os tamanhos e aqui vem dizendo, se eu beber sequinha por muito mais tempo. E aqui atrás vem a fraldinha detalhada, olha, elástico na cintura, né, com um melhor ajuste e conforto para seu bebê, barreiras impermeáveis, gel absorvente, fralda respirável. Eu não fiz teste de... se ela é respirável ou não, porque aqui, ó, ela deixa bem claro que a questão respirável é a lateral dela, é a aba, tá? Que vem dizendo, a lateral respirável confeccionada de não tecido, que eu vou mostrar para vocês, tá? E ela é fabricada pela Eurofrau, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui a fraldinha, esta é a fraldinha, é toda branquinha, tem uns detalhes em lilás, amarelinho e verde, tem uma menininha, um menininho, um solzinho, deixa eu abrir ela aqui, tá? Então, aqui é a parte da frente, onde a gente tem o snap tape, essa parte aqui, ó, que fala que é respirável aqui, que tem esse TNT super fino, gente, super fino, tá? Ó, como é que ela é? Aqui a parte de trás dela tem essa cintura elástica, ó, que até que é bem elásticozinho, tá bom? A aba, com esse TNT, gente, muito fino, e aqui é o velcro. Deixa eu mostrar aqui a barreira de proteção, é uma barreira baixa, só com uma costurinha, e a barreira de fora, três elásticos, tá? Ó, tem um gelzinho aí, e é isso. Então, vamos lá para os testes, conferem aí. Então, meninas, fraldinha, personalidade baby, são agora nove e meia da noite, e olha só, ela ficou bem, olha só o espaço aqui no velcro. Vou pedir para a Lana ficar de pé, para vocês verem como é que fica a fraldinha no corpinho dela. Então, ficou assim, ó, tá bem apertadinho nessa parte aqui, vira de costa aqui, filha. E até que cobriu todo o bumbuzinho, né? Mas eu confesso que eu tô preocupada, meu povo, tô preocupada com o desempenho noturno dessa fralda. Essa parte aqui, na lateral, é bem transparente, e é isso. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Tô preocupada. Então, fraldinha, personalidade, sobreviveu, gente, à noite. São oito horas da manhã, ó, e coloquei até calcinha com medo, né, de soltar aqui nas laterais, e sobreviveu. Não tivemos vazamento, e tem bastante xixi aqui. Ó, ela ficou desse jeito. Vou pedir para a Lana ficar de pé, para ver como é que concentrou mais o xixi aqui, pelo que eu tô vendo. Ó, meninas, ficou assim, né? Essa aqui é muito curtinho, porque ela é muito baixa. Vai, filha, vira aqui. Ó, como que ficou. Ficou um pouquinho penduradinha, né? Agora eu vou mostrar para vocês, saúde, filha, como ela ficou por dentro. Gente, eu, assim, estou espantada, né? Porque a fraldinha não vazou, e a Lana fez muito xixi. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá, olha. Tem xixi de ponta a ponta, que na frente se concentrou bastante. E, assim, olha, não tá transferindo muita, muita umidade, não. Tá? Eu tô, assim, impressionada. E aqui, ó, veio xixi até no finalzinho, essa pasta seca. Deixa eu ver aqui se quebra gel. É, tá todo solto, tá? O gel por dentro. Ó, balançando assim, dá para ver. Vem aqui, olha, que ele se desfaz um pouco, ele quebra um pouquinho. Tá? Mas eu estou impressionada, assim, impressionada mesmo, porque eu jurei, gente, que ia vazar. Sério, eu coloquei essa fralda sem fé. Mas, olha aí, ó, não vazou. Vazou. Eu queria muito ter outra fralda para usar outras noites para ver se ia vazar. Olha, sério mesmo. Então, povo, como vocês puderam conferir, eu fiquei impressionada, né? Porque a fralda não vazou. E, assim, ela transferiu quase nada de umidade, né? Ela tava bem, bem, bem sequinha. E até que a Lana fez bastante xixi nessa noite, assim. E eu fiquei impressionada, né? O gel, o gel se destruiu todo por dentro. Mas eu confesso que eu coloquei essa fralda com medo e eu pensei que ela ia vazar horrores e não vazou, tá? Fiquei com medo também pelo fato dela ser muito pequena. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para efeito de comparação. Essa daqui é a XXG Pampers Comfort Sec. Essa daqui ela já tem uma forma pequena, tá? Mas deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, como ainda ela é menor, tá bom? Só acho que aqui ela é menor um pouquinho que a XXG Pampers Comfort Sec. E, para efeito de comparação, obviamente que essa daqui é a My Baby do Carrefour, né? As fraldas confeccionadas pelas confecções Capricha, ela já tem uma forma bem maior. Mas, para efeito de comparação, para vocês verem aí, olha, para quem já usa essa fralda, né? Eu achei ela muito pequena, gente, muito pequena, tá? Para XXG acima de 15 quilos. lembrando que a lana, olha o tamanho, né? Lembrando que a lana, ela está com 15 quilos e 300, 400, oscila muito, tá? E essa daqui ela fica muito perfeita na lana, assim, fica maiorzinho, maravilhoso, tá? Eu achei a forma muito pequena. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom? E aí, fiquei impressionada. Não, não vou reprovar, não, essa fralda, tá bom? É uma fraldinha que eu acho que cabe legal, assim, para usar no dia a dia, em trocas rápidas, tá? Então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, tchau! E aí